A gente vai falar dela, gente, que também só provoca polêmica. Quem que só provoca? Andressa Urach, a ex-miss-miss-miss-miss-miss-bum-bum. É alguma coisa assim. Ex-Fazenda! Ex-Fazenda. É melhor fazer a gente falar assim. Gente, tá tendo uma treta aí, eu não sei se você conhece a Andressa Urach, ela é, como a gente disse, ex-Fazenda, ela tem muita polêmica, ela já se prostituiu, ela já fez um monte de coisa na vida dela, e aí, de repente, ela encontrou Jesus. Encontrou? E aí, foi pro lado da fé, e sabe aquela Karina Bach? Sim, que não é que foi pra fé, ela só viu aquilo ali. E a Andressa Urach também. E a Andressa Urach tem esse filho que se chama Arthur. E aí, o Arthur, ele tá com uma mulher dele, não sei se eles não casaram, mas eu acho que tô namorando. É, ele é emancipado, ele tem 16 anos, tá, gente? E aí, ele tá namorando com uma mulher dele que se chama Rebeca. Só que aí, tá uma treta, porque a Andressa Urach parece que não tá aprovando, a Andressa Urach não quer esse relacionamento, a Andressa Urach não quer que os dois querem juntos, a Andressa Urach culpa essa Rebeca por tudo que tá acontecendo, exatamente. E aí, o filho da Andressa Urach, ele foi nas redes sociais fazer um desabafo no canal dele do YouTube, ele fez um desabafo. E a loira, ele falou, Estou tentando fazer esse vídeo pela vigésima vez, porque estou muito nervoso de ter que tocar nesse assunto. Ela postou uma live difamando a Brenda e a mim e a família dela por nos apoiar. Quando eu pedi pra ela pagar, ela mandou eu cuidar da minha vida. Então, tá uma confusão. A gente tem um vídeo, inclusive, antes de postar o vídeo, a gente conseguiu só um trecho desse vídeo, por quê? Ah, porque você vai saber depois. Ok, isso. Oi, gente. Eu estou aqui pra explicar pra vocês o que está acontecendo, tá bom? Eu já estou tentando gravar esse vídeo pela vigésima vez. E... Eu não aguento mais. Eu até coloquei uma colinha aqui pra eu poder tentar falar e não me esquecer no meio. Mas eu vou tentar, por partes, tentar falar. Eu vou deixar no comentário a colinha que eu tenho aqui pra que vocês entendam, caso vocês não entendam o meu vídeo. E é o seguinte. Eu pedi pra minha mãe apagar aquele vídeo dela falando sobre o mal. Uma live dela falando mal da gente. A mim e a Brenda da família dela. E ela me mandou ir cuidar da minha vida. E eu fiquei muito bravo por conta disso. Porque quando ela me pediu pra poder tirar o meu vídeo do ar, eu tirei. Mesmo depois disso, ela me ameaçou de processo. Ela e o marido dela. Mas eu tirei o vídeo do ar. E quando eu pedi pra ela, ela não tirou. Eu fiquei muito bravo por conta disso. Então eu fiz o que ela me pediu, gente. E eu continuei minha vida. Continuei eu e a Brenda. A família dela me apoiou bastante nisso. A gente continuou nossa vida postando nosso vídeo diariamente. Só que quando eu fui me acertar com ela, foi algo muito mal resolvido. Eu pedi pra ela fazer um pedido de desculpas publicamente. E ela disse que não. Como ela tornou essa briga pública pra mais de um milhão de pessoas. E continuou nos atacando. Eu pedi que fosse um vídeo pedido de desculpas publicamente. E ela me mandou ir cuidar da minha vida de novo. E falou pra vocês que tá tudo bem. Sendo que não está. Eu até tentei me acertar com ela. Só que... Pra ela, ela só sabe falar que é culpa da Brenda. E da família da Brenda. E que não é essa a questão. É uma questão da minha infância. E de como foi minha vida com ela. E ela está fazendo o que ela sempre fez. Tirando a culpa dela e colocando nos outros. E ela só sabe dizer que quando eu estiver pronto pra me desculpar com ela, ela vai estar ali. Ela não quer assumir nenhum por cento da culpa disso tudo que tá acontecendo. É muito difícil passar por essa situação. Tendo outras pessoas que não sabem o que realmente tá acontecendo. Me julgando. Esse é um vídeo curto que eu vim aqui pra dizer pra vocês que eu tenho 17 anos. E eu tô aí recém começando a minha vida. Eu tô juntando todas as minhas forças pra poder deixar esse assunto de lado. Mas as pessoas não deixam. Espero que vocês continuem aqui pelo nosso conteúdo. E porque gostam da gente. Porque vocês querem ver a nossa trajetória como casal. E como a gente tá crescendo. Como é que é a nossa evolução. Gente, espero que vocês deixem nos comentários. Bom, gente. E aí a gente conseguiu só esse trecho. Mas tem um outro vídeo. E eu vou explicar já já porque a gente conseguiu só esse trecho. No outro trecho do vídeo, ele fala de uma situação que ele passou com a mãe. Isso. Um dia eu estava com muita dor de barriga. E falei pra ela... Sabe o que ela fez? Me levou pro hospital. Não. Me levou pra igreja. Às seis da manhã. E foi pro presídio cuidar das pessoas. Como ela disse pra mim. Me deixou com os pastores na igreja. E voltou de noite. Quando eu estava agoniando de dor, ela me levou pro hospital. Basicamente, quase morri por conta da fé fanática dela. Depois ela fala que eu era prioridade. Mas preferiu ir a um evento da igreja do que cuidar de mim quando eu estava passando mal. Disse o Arthur. E aí, gente. O que aconteceu? O vídeo foi deletado do YouTube. Por isso que a gente conseguiu só esse trecho desse vídeo. Porque tá circulando esse trecho. Mas o outro trecho que ele fala sobre isso foi deletado do YouTube. E foi deletado por quem? E aí, cadê? Bota a outra matéria aqui. Essa parte é boa. O Atai de Gorda do Madreira. É a outra. Depois da Andressa vai pro hospital. O filho se revolta com o Andressa Urach. Isso. Sobe aqui pra gente ver. Lá na galeria pra gente ver uma coisa. Olha aqui. Aqui no Google. Em qualquer serviço. Facebook. Google. Instagram. Você pode saber quem entrou na sua conta. E a última atividade da conta que tinha sido uma hora atrás. Foi lá em Arroio do Meio. É Arroio do Meio? Eu não tô enxergando direito aqui. É. No Rio Grande do Sul. Que é onde? Que é onde a Andressa Urach mora. Inclusive o nome. Tem até o nome do aparelho. Desça, né? Desça. Que é a Andressa. Isso. Exatamente. E aí o filho acusou a mãe de ter apagado esse vídeo. E ficou P da vida. Diz que entrou em contato com o YouTube. Pra tentar recuperar o vídeo. Porque isso é um crime. Segundo ele. Isso é um crime. Que a mãe não poderia ter entrado no canal dele e tudo mais. Agora sim. Porque ele deixou a mãe com... Logada, né? Logada nas redes dele. Eu achei meio... Meio estranho. Ele se revoltou muito com esses vídeos apagados no YouTube. E nesse mesmo dia, a Andressa Urach, depois de toda essa discussão, ela começou a passar mal. E aí ela foi pro hospital. A gente também tem um vídeo da Andressa Urach passando mal aí. Passando mal. Porque eu tô com muita dor no meu peito. Começou domingo. Quando eu comecei a me estressar. Me estressei muito, 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 muito. Aí então começou uma dor de cabeça muito forte. E muita dor no peito. Muito, muito. E é uma dor constante. Claro que eu tô um pouco resfriada também. Então, não sei se é pneumonia. Mas eu fico bastante preocupada porque... Eu tenho pressão alta, né? Minha avó morreu muito jovem. Minha avó tinha, acho que nem 60 anos. Eu me lembro exatamente que idade que ela morreu. Mas ela era jovem. E ela teve vários inícios de infarto, assim, sabe? Chegou a paralisar o rosto. E a minha mãe tem pressão alta também. Eu tenho pressão alta. Então, não posso me estressar. E aí, gente? Ela passou, não pode estressar. Ela foi pro hospital, tá tudo bem com a Andressa. Tá tudo bem com o filho dela. Só não tá bem entre os dois. Isso. E essa discussão a gente vai continuar acompanhando aqui no Ministério da Fofoca pra saber o que vai dar. A Andressa Uraque, ela já deu muita audiência para todos os sites de fofoca do país. Era muita coisa. Era muita coisa. Saiu muita coisa de Andressa Uraque. E vamos ver o que vai dar essa história. A gente vai ter que correr um pouquinho porque a gente já tá estourando o nosso tempo. 57 minutos já de live. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. Por favor, vem aqui. Tem mais gente aí comentando e tudo mais. Tem o quadradinho em cena, falando. Falou tadinho do filho dela. E, enquanto isso, a Angela Sessio tá mais pro lado da Andressa. Falando melhor ser fanática por Jesus do que por cantor mundano. E falou, pra pedir desculpa, não precisa ser nas redes sociais. Esses filhos têm tudo e vivem reclamando. Exatamente. E Eli também chegou aí falando que essa mulher é maluca. Menina, eu não vou falar nada não. Melhor não. É, é melhor não falar. Eu não quero um processo porque agora que eu ganho um dinheirinho da Elisângela... É, você vai perder tudo. Eu vou perder tudo.